Oi gente, sexta-feira é dia de sair com as amigas. E a gente fala sobre tudo, inclusive sobre pele do rosto. Quem não quer ter uma pele bonita e natural? Quer uma dica? BB Cream de L'Oréal Paris e mais nada. Todos os dias não tem mistério, carrega na bolsa. Inclusive vou levar para as amigas, ó. Agora você já sabe, pele hidratada e perfeita imediatamente. Só com BB Cream de L'Oréal Paris e mais nada.